Olá pessoal, hoje o apresentador na TV Fullhead sou eu. E eu quero falar para vocês a respeito da TV Fullhead, a revista atual Magazine e sobre o Ivo. Nós temos uma parceria há pelo menos 3 anos, mais ou menos. Com o retorno que tem nos dado essa parceria, eu vislumbro ainda bastante tempo de parceria. Quero agradecer ao Ivo e seus colaboradores, sua equipe, deixar aqui um abraço a todos, felicidades e que vocês tenham bastante trabalho e muito sucesso pela frente. A Clínica Paulilo anuncia com a revista atual Magazine há pelo menos 3 anos. E você?